Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jennifer Dias, aqui do Acidamente Sensível e agora a gente vai conversar sobre Immortals, a nova série de vampiros da Netflix. Essa série foi originalmente postada no YouTube e a Netflix gostou tanto da produção que resolveu trazê-la para o seu catálogo. É uma produção turca e eu nunca tinha assistido nenhuma produção que fosse da Turquia. O que me chamou a atenção de assistir essa série é aquela de vampiros e eu, gente, assim, eu sou fissurada nos vampiros. Eu sou uma pessoa, assim, completamente livre de preconceitos no quesito de vampiros. Tipo, eu gosto desde aquelas produções mais clássicas até as mais atuais. Assim, eu tenho muita curiosidade, eu gosto muito de assistir. Já fiz eventos sobre seriados, sobre livros de vampiros, já fiz eventos, já... sabe? Eu gosto muito mesmo. E quando eu vi essa temática, uma nova série, eu super quis assistir. E apesar dela ter uma temática sobrenatural, gente, ela não é uma série para adolescentes, tá? Eu vi muita gente fazendo crítica, falando que era para adolescente, mas as pessoas têm mania de achar que só porque tem vampiro, que é um negócio sobrenatural, ou só porque tem bruxa, é para criança, é para adolescente. E não. Immortals não é para adolescentes, até porque ela segue muito a linha de True Blood, sabe? Que é um sobrenatural para adultos. Claro que ela não tem nada, assim, que seja tão forte, que se você for adolescente, você não pode assistir. Diferente de True Blood, que tinha umas cenas de sexo pesadonas, e até algumas temporadas de True Blood eram para maiores de idade, justamente por isso. Em Immortals, a gente não tem tanto assim. Então, eu acho errado, assim, as pessoas falarem que era uma série para adolescente, não sei o quê, até porque a classificação indicativa de Immortals é 18 anos. Então, não, não é uma série para adolescente, e as pessoas precisam parar de achar que só porque a temática é sobrenatural, que o negócio é para criança, para adolescente, para não sei o quê. Não, gente, não, tá? Tem adulto que gosta de temática sobrenatural. E eu acho muito legal quando o pessoal se propõe a fazer uma série pensando nesse público mais velho que se interessa por essas coisas. Eu, por exemplo, eu gosto muito, estava órfã, né? Eu estava carente de uma produção pensando num pessoal mais velho. Eu assisto as coisas que são para adolescentes e tal, só que algumas produções são muito desleixadas, e mesmo você gostando dessa temática, você não consegue continuar assistindo. Eu acho que Immortals acaba trazendo o melhor dos dois mundos. Apesar do público-alvo ser um pessoal mais velho, sim, eu acho que é uma série que dá para o pessoal que é mais jovem assistir também. Tem classificação indicativa para 18 anos, né? Então, sua cabeça é seu guia, se sua mãe deixar, você assiste, tá? Immortals, basicamente, traz a trama da Mia, que ela era uma vampira que retorna para Istambul em busca de vingança. A gente também tem o Dimitri, que ele é um dos personagens principais da série também, até porque ele é o líder dos vampiros de Istambul e tal, ele que comanda a cidade e tudo mais. E, na verdade, ele divide o poder com outro grupo de humanos que são poderosos, mas o objetivo do Dimitri é comandar a Istambul inteira e depois comandar o mundo. Mas, assim, eu gostei muito da série. Eu concordo com as outras críticas que eu assisti, que o pessoal falou, que era uma série que não trazia nada de novo e tudo mais. Eu concordo com isso. Ela não quis quebrar nenhum padrão sobre o que é ser vampiro, ou inventou alguma coisa mirabolante, não. Os vampiros dessa série são bem os vampiros clássicos que a gente já conhece, então são lindos, sedutores, matam as pessoas, só podem sair de casa à noite. E eu assisti essa série até o sexto episódio. Eu não terminei a temporada inteira, mas eu já quis trazer um vídeo para vocês, assim, de primeiras impressões. E, pelo menos, até a sexta temporada, eles estavam trazendo uns vampiros muito realistas, assim, sabe? Realistas, uau! Realistas, assim, até certo ponto. Não tinha nada de bruxaria, nem lobisomem, nem nada. A gente só estava naquela premissa básica de ser vampiros, pelo menos até o episódio que eu assisti. E eu achei isso muito legal. Por mais que, não sei se futuramente, eles vão acrescentar esses outros aspectos sobrenaturais na trama, isso é legal, mas eu gosto que eles estão focando mais esse lance dos vampiros, porque eu acho que quando as séries que são de vampiros introduzem muita coisa sobrenatural junto, acaba virando um samba do crioulo doido, o pessoal começa a inventar umas criaturas maluca. Então, eu gosto muito quando eu vejo uma série que se foca mais no plot dos vampiros, ao invés de trazer um monte de outra coisa e ficar uma coisa loucona. E o que eu mais gostei dessa série é que, assim, o meu seriado de vampiro favorito sempre foi True Blood. Eu gosto muito, porque é um seriado que traz os vampiros mais clássicos. Eles dormem em caixão, não pode sair no sol, não pode com bala de prato e tudo mais. Então, eu sempre gostei muito de True Blood por isso. Mas, nesse quesito de vampiro clássico, não sei o quê, eu acho que eu gostei mais de Immortals, a forma como eles trazem os vampiros, porque tem algumas cenas que você consegue ver até um humano batendo de frente com um vampiro, sabe? Você consegue ver que ele é mais forte, que ele é um tanto quanto mais rápido, mas também não é aquela coisa do cara ser humanamente impossível de você domar. Não, é basicamente uma pessoa que é doente, eles até chamam lá os vampiros de amaldiçoados e, por isso, se alimenta do sangue de outras pessoas. Mas, eles não colocam os vampiros também como uma raça tão superior e tão diferente dos humanos. Então, eu gostei muito disso. E, como eles não se focam em mostrar outras criaturas sobrenaturais, pelo menos até o episódio que eu assisti, os humanos dividem o tempo de tela muito bem com os vampiros, o que é uma coisa ótima, porque acaba trazendo uma sensação de veracidade, sabe? Como se aquilo fosse um negócio que realmente pudesse acontecer na vida real. E eu gosto muito de séries que têm esse quê sobrenatural, mas que eles pensam em se focar em coisas que poderiam realmente acontecer na vida real, sabe? Você sabe que não vai acontecer, mas eu acho legal quando eles têm essa preocupação de ter bastante plano de fundo com coisas reais, porque isso ajuda mais a gente entrar na história e, sabe, e gostar do que está assistindo. Então, é claro que eu concordo com esse negócio de que Immortals não traz nada de novo, que é basicamente o que a gente já viu por aí, mas eu achei que os personagens são muito bem construídos e que as atuações também estão muito convincentes. É uma série que você consegue torcer por cada um dos personagens e entender por que eles são do jeito que eles são e você consegue se simpatizar com eles também, o que é muito importante quando você está assistindo uma série e você conseguir se simpatizar pelos personagens, porque isso faz com que você queira continuar assistindo. Acho que a minha única crítica a essa série, pelo menos até os episódios que eu assisti, é que o ritmo dela é meio morno, sabe? É meio parado, assim. Então, é uma série que ela tem bastante planos, assim, que você assiste, que você vê que eles estão querendo mostrar detalhes e tal, e tem uma fotografia muito boa também, tem bastante closes na cara dos vampiros, sabe? Eles gostam muito de mostrar o que eles estão sentindo e tudo mais. Então, não é uma série que tem acontecimentos avassaladores o tempo todo, tem bastante sequência que é só os personagens conversando, mas quando tem cena de luta, tipo de humano contra vampiro, é sempre muito bem feito, muito realista, como eu disse, eu gostei muito. É uma série que dá pra você ver que ela teve um orçamento baixo, até porque, originalmente, ela foi criada para o YouTube, né? Mas que consegue convencer, sim. Eu acho que eles não tentaram exagerar, justamente por não ter dinheiro pra isso, tudo bom. Então, eles deixaram um negócio mais simples, mas que pra mim funcionou muito na série e que eu gostei real. E essa era a série que eu tava assistindo no meu Instagram, que todo mundo me perguntou que série que é, que série que é, meu Deus, que série? E eu fiz um puta suspense, mas agora estou falando é Immortals, um seriado turco que está disponível na Netflix. E é isso. Essas eram, tipo, as minhas primeiras impressões de Immortals. Eu gostei bastante. Espero que você assista e que você goste. Claro, se você for menor de idade, pergunta pra minha mãe, pergunta pro papai se você pode assistir, porque é uma série para maiores de 18. E é isso, gente. Ó, aquele beijo e eu espero no meu próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.